JZV Revolution e o canal das aparelhagens. Uma história de sucesso no Pará. mundaria, mundaria sim. Até meia noite eu só quero um chute. A jança em cada duvete é de ficar sim. mundaria sim. Deu oitão, caralho! Lá vai fogo Fogo do coqueiro, fogo, fogo, fogo do coqueiro Dentro da evoque praga Tocando os copais, as beats jogando na cara Dá mirada, flecha e dá pra mal, as mães de marcha O pai nasce e tromba nas vendares em voada E tu faz os toques botando no lado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa mesmo, tá evocada Tocando os copais, as beats jogando na cara Dá mirada, flecha e dá pra mal, as mães de marcha Se faz nós e tromba nas vendares em voada E tu faz os toques botando numa locada Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo, fogo do coqueiro Fogo, fogo, fogo do coqueiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô Fogo, 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 fogo do coqueiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo, fogo do coqueiro Pelo cheiro que ela tem Fogo, 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 fogo Carolina foi pro samba Fogo, pra dançar eu cheguei Fogo, todo mundo é caído Fogo, pelo cheiro que ela tem DJ Josué É você que faz a minha mente ferver Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo esse gênio que preciso pra viver Você é honesto, você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado, eu só penso em você O canal das aparelhagens que tá no ar Tocando só as balas pra gente se amar O seu corpo mexe comigo Você é tudo o que preciso O Dizif vai tocar só pra gente se amar Só pra gente se amar Ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar É o Marcelo no dedo do pincar Meu doitão caralho Ele vem aqui de medo Nada se mudou pra comida Eu conheço essa nãovia Ela adorava na minha voz Ela contava de visão Não me adaveceu na vida E o povo com medo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da naça Ai meu Deus Essa novinha tem ole E o povo é viajou Vestapar isso Todo pra me estretar Ai meu Deus Essa novinha tem ole Cara de cara de cara de cara Caso de capotaria Ravanaram nunca Agora a proitada Vivendo já maluca Falta com o bebê Faz o que curva na rua Eu sou do cachorro Meu Deus Oitão caralho Eu sou do barro Eu sou do barro Eu sou do barro Eu sou do barro Mas com a mim Só do crush Do sua roupa no Instagram E me dá reburada Nas madrugas Da paulista Deu de uicura Do estrado de perique Arriba Caio Esparo O ladrão Melhor do Brasil Bebe na bebida Com a tropa Barancadinho Esse bebê A capeta Lega o rio O que vai mandar Tipo os cara É bomzinho Do tio É o Marcelo No dezo Então caralho Respeita É sempre assim Eu posso aqui Saio sozinho Mas sozinho Eu não vou Troca sempre Maxicando Tras matura Que eu mais gosto Enquanto Deslança Que eu não Roupa dinheiro E tem uma voz Que espanhe As autores Nas alturas Desce Seu gola Pra nós Choco Faz estrocos Mandido Que te sustenta Seu peito Vou ter menino Até a bunda Não comprou Por isso Que ela se abre Me chama Mateo Ainda tem grana Pra ser por aí Não pode ligar Nem chamar pra sair A noite vai Deixa o baile seguir Falta de tarde O coração quebrado Fumando da flote Flores rolando Lugar vai sendo aqui De forte Pode olhar lá No fundo do olho Eu já sei que Nenhuma vez Como tu E tem um caralho Nem com cara De malvado Descendo do Uber Paz cunhada Não vejo E tem gosto De hoje A mãe arrasa Aproveita e me leva Pra tua casa Não promete pra ter Preciso de amor Já me conforme Que eu não vou segurar Sua mão Tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Ela me magoa Eu ligo a outra Que ela tem uma botão Essa vida Tá desconsiderando o nego A nega É coração de gelar Essa vida É cara Funda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só que eu espero Essa vida Tá desconsiderando o nego A nega É coração de gelar Só que eu pegar A foda Ela me deu nó Ela não quer mais Só que eu te amo Uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo Que se afogou Um chão Uma festa Tá me ligando Procurando Tá doidinho Pra quebrar tua promessa Não tem juramento Do dedinho Que existe Uma sentada dessa Te avisei Pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Maceteiro Põe o náudio no tubo Cuida maluco Que replay Ai papai Maceteiro Eu quero ver tu esquecer Depois deixa aqui o dinheiro Ai papai Maceteiro Põe o náudio no tubo Vai tomar um bebê Ai papai Tomar vitamina C Não se falei? Vai tomar vitamina C Tomar uma cachaça DJ Josué DJ Josué O canal das aparelhagens do Pará O canal das aparelhagens do Pará Canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará Novo combate o WFest, pra elas mexem o bumbum Vão, ei caralho, muito bom dia meu pão Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar DJ Josué Dentro do carro saiu fiela fazendo a exposição Ela desce, ela sobe, um choque malvadão É só cato, cato, cadão Do teu xeracão, é só cato, cato, cadão Do teu xeracão Dentro do carro saiu fiela fazendo a exposição Ela desce, ela sobe, um choque malvadão É só cato, cato, cadão Do teu xeracão, é só cato, cato, cadão Quebrada, que morra, quebrada Pra foda já quebrada Eu tô só cato, o dude não tô speaking with my brawl It's bro Ai meu sonhos, que tiga o sude Oidejoso, ué Vai soga e paca, vai soga e paca Vai soga e paca, vai soga e paca Só pra pôr da risca, olha pra cá, olha pra mim Essa cara de sapato, olha pra cá, olha pra mim Essa cara de sapato, olha pra mim Essa cara de sapato, saliço, saliço Morro de vontade de fazer amor Ai meu sonhos, ué Vai gostar, ué Deus oitão, caralho Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és um arte Que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada Minha deusa Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 E eu só fui feito maluco Por você E na madruga E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade Que eu não quis se atender A melhor sensação A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E nem te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nas cores E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Dezoitão, caralho Ainda te quero Te amo Que a porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu sonhada Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de copa Nossa amor tá uma bosta Vou ir embora Mas eu sempre volto No... E quando vejo eu já tô iodo E nicaradas E quando vejo eu já tô iodo No... 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 No teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se tem de velado Velado, velado é o doce E se a busca de bandido pra fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos É que revista, sabe no bocadelo E na boca dela eu sou o rei do certo Por onde eu posso fazer o sucesso Hoje eu tô de porra, bagunça e refresco E na boca do rodão na madrugada Fazer com dinheiro usando minhas palavras Acabudo, não entende nada A danada joga na minha cara A limita do pinto tá estofada Hoje eu tô de ferro, faz o fim inteiro Fazendo dinheiro pra ter meu inscrição Vai ficar fundo no balão Paralto pra pinça, espirada, calma o vagão Tudo de lavante, tem que me botar Fazendo a domínica, esforço avaliado, minha mansão Vem cá, daqui a algum tempo a gente vai casar E agora que começou A nossa história de amor Agora que começou Só dessa música Lembra você Lembra você E eu E eu Só dessa música Lembra você E eu Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu estado de apaixonar Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho existe e estuda Essa canção que me faz chorar E tudo eu Sabe dessa música Lembra você E eu Lembra você E eu E tudo eu Sabe dessa música Lembra você E eu Lembra você Lá vai fogo Lá vai fogo DJ Jôs Walking in the womb, when they suddenly When she found a magic wand out among the leaves When she said, oh my god, will my wish come true? Now I really know what to do Magic wand, abacadara I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abacadara I wanna try to see my friend Did you really miss me? Well, I guess you did by looking around DJ Josue Relax, relax Let's go to the way of your chest You, me can't look back You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Lá vai fogo Meu doitão, cara Ele tem fotinha de festa Cheito marrena, tô cabelo na régua, bigode frio Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Meado de 2002 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina lá, vivando o soltarete É só uma fase, faz parte do crescimento A gente tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando do... Gente, Pedro aqui! Quem é duvidoso e vai querer ver Quem é de pertinho querer assistir Os favelados tiraram o lazer Mais um favor, joga o flash Ele vem Deus doitão, caralho! Eu bando de fãs no pé Hoje com o meio Mas acostumado com flash Espírito muito black Focando o pico chefe Um pati-crifo com Juliette Olha a passada dos moleque O pico hoje é o pico que esquece E a quarenta, sem internet Espírito muito bonito dos moleque O pico faz-net Que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode estar no soco Mas não tinha nada, nós saí do pouco Pouco É quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus clãs Pedeu uma graça e o mundo Não faz isso comigo, não Lembro de você quando eu tô no cantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e entrar na mão E as caras vai vendendo e O dia é claro e anda Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre Deus doitão, caralho! Chama, chama, quando tu quiser me chama Você me queima nessa cama Juro que você te ama Me chama, me chama Na canela, parado O inferno do sol Todo amarrado e vagabundo Não faz isso comigo, não Lembro de você quando eu tô no cantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e entrar na mão E as caras vai vendendo e O dia é claro e anda Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre Deus doitão, caralho! Chama, chama, quando tu quiser me chama Você me queima nessa cama Juro que você te ama O baby para de ficar me mandando mensagem Atunciando meu dia com sacanagem E aí, bebê! Isso não é amor Deus doitão, caralho! Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar Me ajude aí Me deixa em paz Esquece que vai Não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Esquece que vai E não me chama nunca mais É o Marcelo no Deus doitão, caralho! Respeita Se a tragada de um rapido A minha irmã 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 É você Que faz a minha mente ferver Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo o que se gênio Que preciso pra viver Você é honesto Você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado Eu só penso em você O canal das aparelhagens Que tá no ar Tocando só as balas Pra gente se amar Ou é, o seu corpo mexe comigo Ou é, você é tudo o que preciso Ou é, o Jesus vai tocar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah, ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah, ele vai tocar Pra eu e ela se amar No quarto eu Me tranco pensando em ti Mais uma noite Eu não vou dormir Grito seu nome Mas não vai me ouvir Por que não estáis Junto a mim Que saudade Doceia tudo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Papai, papai, papai Se eu não te nasço de verdade Então eu me preparo No canal das aparelhagens Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus fez revolucion Mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jesus fez revolucion Mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado O canal das aparelhas